E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Hoje nós vamos vir com uma dica que é o trivial do dia a dia. Onde eu trabalho muitas pessoas falam, ah não sei fazer um arroz, não sei fritar um ovo, não sei fazer um feijão. Então nós vamos começar a fazer umas dicas assim rápidas para você que não sabe fazer o trivial. Então hoje a nossa receita é arroz. Vamos na nossa receita? Mas antes não deixa de entrar no nosso canal, inscrever-se você que não é inscrito. Você que já é inscrito, dá um like nos nossos vídeos. Nos sigam também no Facebook, no Instagram e no Twitter, ok? Aí nós vamos para a nossa receita. Então pessoal, para a nossa receita nós vamos precisar de 4 copos americanos de arroz. Sal, banha, alho e já começamos colocando a nossa panela em fogo baixo para ir aquecendo. Enquanto isso nós vamos lavar o nosso arroz. Vamos lá! Então pessoal, aqui nós já temos um escorredor, olha aqui, de arroz, dentro da pia. Vamos colocar o nosso arroz. Vamos abrir a torneira e vamos lavar esse arroz. Literalmente, lavar o arroz, ó. E aqui ele já vai escorrendo, ó. Está vendo? Aí nós vamos estar tirando toda a impureza que vem no arroz. A água fica um pouco turva, olha aqui dentro da pia a água como fica turva. Então, nós temos que lavar bem. Vamos lá! Depois de bem lavado, a gente volta mostrando já na panela. Vamos lá! Então pessoal, nosso arroz bem escorrido. Vamos colocar aqui uma colher de sopa de banha. Ou também pode ser óleo. Aqui eu abaixei o fogo agora, porque está bem quente a panela. Vamos colocar o alho. Aqui nós estamos usando meia cabeça de alho picadinha. Para dar um sabor especial ao nosso arroz, ok? Aqui agora a gente frita ele um pouquinho, ó. Para ele ficar douradinho. O alho, ele deixa o arroz no sabor maravilhoso. E com essa banha, é uma maravilha. Lembra do interior da casa da vovó? Que era tudo feito com banha. Ó! Observem que o alho, ele já está dourando, ó. Tá vendo? Então, para não deixar queimado, a gente já pode colocar o nosso arroz. Aqui, ó. O arroz, ele já está escorrido, ó. Vamos colocar agora. Colocando todo o arroz. Misturando aqui, ó. E com a mão aqui no escorredor. Tirando todo... Seixinho de arroz da parte do escorredor. Agora nós vamos torrar esse arroz. Deixar ele bem torradinho. Ó. Agora nós estamos com o fogo mais alto. Vamos torrar esse arroz. Pra ele ficar bem soltinho quando ele estiver cozido. Ó. Um pouquinho da água que fica no arroz, que a gente deixou escorrendo. Ela vai secando agora também. Ó. Olha que maravilha, pessoal. Então vamos deixar ele torrando aqui um pouquinho. É três minutinhos. Aí a gente volta. Então, pessoal. Observe aqui. Que aquela água do... Da lavagem do... Do arroz. Ela já secou. E observem que o arroz ele já está soltinho, olha. Então ele já está torradinho. Então isso aqui ajuda muito no cozimento pra ele ficar aquele arroz soltinho. Entendeu? Observem que o alho já está mais dourado ainda, ó. Agora podemos acrescentar o sal. Aqui eu estou colocando uma colher de sopa de sal. Reservo um pouquinho. Mexo novamente. E durante o cozimento do arroz, nós vamos provar o sal. Se o arroz está ao ponto. Ok? Agora o que nós vamos fazer? Colocar água pra cozimento. Aqui, deixa eu acertar aqui pra mostrar pra você a quantidade que nós vamos colocar de água. Nós vamos cobrir o arroz e deixar uns dois dedinhos só a mais de água. Vamos lá. Ó. Dois dedinhos. Olha aí que maravilha, pessoal. Agora nós vamos deixar... Esse arroz cozinhar. E voltamos com a nossa receita. Vamos lá. Então, pessoal, mostrando aqui o nosso arroz. Observe que ele está cozinhando. Olha que maravilha. Agora nós vamos provar o sal da água do arroz. No ponto. Uma colher de sopa de sal no ponto pra quatro copos. Esse é meu gosto. Tá bom? Então, agora o que nós vamos deixar? Tampar novamente e deixar cozinhar até secar toda a água do arroz. Vamos lá. Então, pessoal, observem o nosso arroz. Olha aqui. Ele já está bem soltinho. Só que a gente observa que tem um pouquinho de água aqui ainda. Então, a gente aguarda mais uns três minutinhos. Essa água secar completamente para servirmos. Vamos lá. Então, pessoal, vamos destampar o nosso arroz. Olha que maravilha. Podemos apagar o fogo. Agora é aquela hora de vermos como que ficou a nossa receita. Observem, pessoal. Olha. Quentinho, ó. Olha aqui. Soltinho, ó. Vamos lá. Ó. Ó. Arroz soltinho. Olha que maravilha. Olha aqui. Que arroz branco maravilhoso. Com alho. Olha aqui. Que maravilha. Agora, um efeito. Agora, um efeito. Um alecrim fresco. E fica mais essa dica do Cozinhando Comorete. Olha que maravilha. Então, pessoal, o que acharam da nossa receita? Esse arroz soltinho, branquinho. Observem. Que maravilha. Fica mais essa dica do Cozinhando Comorete. E não deixem de curtir os nossos vídeos no YouTube. Você que não é inscrito, inscrever-se. E nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau.